Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e dessa vez é um vídeozinho um pouco diferente. Eu vou ensinar como que eu edito os vídeos que eu coloco no YouTube. Já fiz vídeo mostrando as minhas câmeras, já fiz vídeo mostrando a minha dinâmica de gravação aqui, o modo como eu gravo os jogos. E agora eu acho que eu vou fazer um vídeozinho mostrando como que eu edito esses conteúdos que eu coloco no YouTube. Vocês devem estar começando a ver a minha área de trabalho agora aqui. Tem alguns joguinhos que eu costumo jogar, além dos simuladores, mas vamos focar nos simuladores aqui, vamos focar na edição do vídeo. Seguinte, eu uso o Sony Vegas para editar os meus vídeos. Já fiz um arquivo aqui com ele escrito City, Leon, Aceto Corsa, para eu poder identificar, porque geralmente eu tenho uns 3, 4 vídeos sendo editados ao mesmo tempo. Então, para não confundir, eu deixo esse arquivo já aberto ali, já salvo com o nome certinho. Já tem uma pasta aqui, inclusive, escrito City, Leon, Aceto Corsa. Eu vou abrir esses 3 arquivos aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o arquivo do jogo, que é o maior arquivo geralmente gerado. Mas também tenho, geralmente, porque dessa vez, olha a diferença do arquivo da câmera, da minha gravação, para o arquivo do jogo em si. Porque eu tive alguns problemas que eu tive que ir editando, tive que ir me adaptando para poder gravar certinho. Mas, enfim, dessa vez o arquivo do jogo é bem menor. Dá para ver que é quase 4 vezes menor que o arquivo da câmera. Mas, geralmente, é o contrário. Mas, enfim, isso não vai importar muito para a edição. Eu comecei falando um pouquinho do jogo, tá? Falando um pouquinho do mod que eu ia jogar, da pista que eu ia jogar. E depois eu fui para o jogo em si. Então, primeiro eu quero deixar a imagem cheia nessa câmera linda minha aqui. Olha que beleza, que cara bonito de olho fechado. Eu quero deixar a imagem cheia nessa aqui. Está um pouco ruim a qualidade, está porque está aqui na qualidade mais baixa. Eu posso deixar em uma qualidade mais alta, que acaba melhorando um pouquinho a definição. Mas, às vezes, fica lento. Então, eu quero deixar... Eu vou estar passando para o outro lado aqui, porque eu uso dois monitores, tá? Então, eu quero deixar a imagem na webcam. Essa mesma que eu estou gravando aqui. E depois, quando for para o jogo, eu vou colocar ela para cima, no cantinho. E deixar o jogo em tela cheia, porque óbvio que vai ser o destaque quando ele estiver sendo executado. Geralmente eu uso dois monitores, mas como eu estou editando e eu estou gravando uma tela só, Eu vou deixar essa imagem do vídeo aqui no cantinho. Eu vou ver se eu consigo fazer com ela, sim. Para vocês poderem ficar... Conseguir ver quais são as mudanças que eu estou buscando ali. Então, eu vou procurar. Eu sei onde tem uns áudios aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é... Eu gravo o áudio separado da webcam. Então, tem esse áudio da webcam aqui, que é muito ruim. E tem um áudio que eu uso com esse programinha aqui, chamado Audacity. Que, inclusive, está gravando a minha voz nesse momento. A da webcam é essa aqui que vocês estão me vendo agora. Mas eu não gosto do áudio dela. Eu gosto do áudio do Blue Air aqui, que é uma coisinha muito bonita. Então, vamos lá. Primeiro tentar sincronizar o áudio da minha fala com o áudio da webcam. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Nossa, por incrível que parece que está quase junto já. Eu vou deixar um pouquinho maior aqui, que eu preciso saber como que a minha boca está sendo mexida de acordo com o áudio. Eu poderia fazer umas marcações assim, mas eu quase sempre esqueço, cara. E aí eu me ferro um pouquinho nessa sincronização aqui. Vamos ver como que está. Olha, eu acho que essa abertura aqui vai estar um pouquinho melhor. Então, eu já vou alinhar aqui. Tem uma dicasinha, é o seguinte. São arquivos separados, tá? Esse arquivo aqui de cima é o arquivo da webcam com o arquivo do áudio da webcam. E aqui é um outro arquivo separado, que é o arquivo do áudio do BlueIR. Então, para eu deixar eles do mesmo tamanho certinho, tem uma opção. Essa opção aqui, ó. Enable snapping. Que ela deixa o imã, não sei, uma coisa magnética, mais ou menos junto. Então, se eu estiver trazendo para cá, olha o arquivo aqui. Está vendo que ele dá uma travadinha e ainda mostra essa faixinha. Indicando que eles estão exatamente do mesmo tamanho. Então, aí eu posso arrastar ele lá para o começo da timeline aqui. E arrastar o outro também, que eu sei que ainda vão estar mais ou menos sincronizados. Olha só. Então, tá. Essa parte aqui está ok. Eu vou apertar o S no teclado. Na verdade, primeiro, outra coisa mais importante. Eu vou selecionar todas apertando o Ctrl e ir clicando em cada uma das faixas aqui. Eu quero deixar todas selecionadas. Aí eu vou apertar o G. Isso no Sony Vegas, tá? No Adobe Premiere, são outros comandos aí. Eu não sei te falar certinho quais são. Eu selecionei todas, clicando, segurando o Ctrl. E aí, juntei todas apertando o G. Agora vocês podem ver, ó. Eu mexo uma. Na verdade, eu mexo todas. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui no começo, ó. Então, até aqui está ok para mim. Então, eu aperto o S para cortar. Está vendo que dividiu os arquivos agora. São três arquivos juntos aqui que eu acho que já está ok. E vou para o outro arquivo. Agora, vamos para o jogo em si. Eu tive alguns probleminhas na gravação. Então, eu tive que sair do jogo e voltar. Só que a câmera continuou gravando. O áudio continuou gravando. Só o jogo em si que eu fiz esse corte aqui. Por isso, até que o arquivo do jogo é bem menorzinho. Mas, aí eu vou ter que juntar tudo agora aqui. Porque vai ser a transição da minha parte, falando sozinha, para a parte do jogo. Em que eu vou para o quadradinho lá em cima ou lá embaixo. Depende do lugar que eu escolher. E o jogo vai tomar a tela cheia. Por que eu tive que colocar em uma outra camada aqui em cima? Porque se eu mexesse nesse arquivo aqui, ó. Se eu mexesse ele, ia mexer tudo. Está vendo? Então, essa parte aqui, essa fala aqui, eu quero que ela esteja em tela cheia. Mas, não quando estiver no jogo. Então, eu criei uma camada a mais e mexi naquela camada ali só. Por isso que ela está um pouco em cima aqui. Não vai ficar a coisa mais organizada do mundo, mas vai funcionar. Então, tá. Temos aqui, então, a imagem do jogo. Com a minha imagem quadradinha. Se eu quiser fazer um crop nela. Se eu quiser não mostrar tanto esse fundo, esse quadro que tem ali no fundo. Eu posso vir aqui, ó. Eu vou clicar nesse íconezinho aqui. E aí vai aparecer essa imagem aqui. Está vendo? Com esse F no meio aqui para dar uma perspectiva para a gente. Uma noção de tamanho. E posso fazer um crop. Geralmente, quando eu vou deixar no jogo, eu deixo a imagem um pouco mais achatada assim. Não achatada, mas um pouco mais cropada desse jeito aqui. Num formato, sei lá, 21 por 9. Não sei. Para tomar menos espaço vertical. Vou dar uma centralizada mais ou menos aqui. Eu gosto de seguir mais ou menos a regra do terço. Em que um dos assuntos da imagem está não no meio, mas nem um terço do crop que você definiu. Então, vocês podem ver mais ou menos que eu não estou centralizado na imagem. Para dar uma noção de continuidade da cena. Enfim. Cara, está bom. Está bom. A sincronia está boa. A imagem do jogo. O som do jogo já está bom. O volume do jogo com o volume do carro com o volume da minha fala. Então, eu acho que a gente pode partir para as partes finais aqui. Então, eu vou selecionar tudo de novo. Segurando o CTRL. Dá a apertar o G ali para deixar tudo junto. E vou jogar aqui para a minha timeline. Deixar as coisas bastante alinhadas. Eu quero deixar a imagem do jogo um pouco mais realista. Então, eu vou colocar esse Brightness Contrast aqui. HCL Adjust e Levels. Esses três efeitos eu costumo usar em quase todos os meus vídeos. O Brightness and Contrast vai editar o brilho e o contraste do jogo. Espero que esteja dando... Aí, agora sim. Dá para mexer aqui. Vai deixar o preto um pouco mais bem definido. As imagens um pouco mais definidas. Mas, se eu deixar só ele, vai ficar como aparece um pouco cartunesco. Então, eu vou corrigir algumas outras coisas depois. Eu acho que o contraste e a iluminação aqui já estão ok. Não posso exagerar muito, senão fica meio esquisito. E se eu voltar para cá, fica totalmente cinza. Então, geralmente é uma coisa bem... Bem devagarzinho, bem detalhada. Poucos movimentos. E agora, vamos para esse HSL aqui. O que ele faz? Se eu deixar muito aqui, as cores vão ficar muito vivas. Se eu passar para cá, vai ficar totalmente preto e branco. Então, eu quero a imagem um pouco menos viva, mas não tão sem vida assim. Eu vou colocar mais ou menos 70% da cor original. Mais ou menos isso aqui. Agora, parece que ficou um pouco muito apagado, né? Então, eu vou mexer esse level aqui para deixar um pouco mais de brilho. E esse brilho me dá... Ele dá a sensação de ser uma câmera externa gravando, porque a imagem fica um pouco mais lavada assim. Mas ainda mostrando os detalhes. Eu acho. Não sei se é a melhor edição do mundo, mas eu acho que fica legal. Pelo menos são as correções que eu faço no meu vídeo aqui. Vamos ver como ficou em movimento. As vezes acontece isso, ó. Se eu colocar no best aqui, não vai ficar bom. Não vai começar a rodar de maneira fluida. Então, eu tenho que diminuir um pouco a qualidade desse vídeo da renderização para poder ver no preview como que fica em movimento. Ó, gostei da imagem, gostei dos tons. Aí, no final do jogo, eu faço mais alguns comentários. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para a divisão de tela que estava antes, quando eu estava apresentando o mod. Ó, nesse momento que eu tirei o óculos, eu vou fazer um corte. Cortei aqui todas as imagens. Vou selecionar tudo isso aqui agora porque esse aqui é um outro... Opa, opa. Esse aqui é um outro grupo que eu vou editar, tá? Então, eu vou deixar ele um pouquinho separado aqui por enquanto. Vou voltar essa imagem para cá. Agora sim. Vou voltar essa imagem para cá. Eu vou apagar essa imagem do jogo aqui porque ela não me interessa mais, tá? Porque ele vai mostrar só eu agora aqui. Vamos ver como que ficou. Então, tá mais ou menos finalizado o vídeo aqui. Tenho todos os cortes, ó. Deixa eu ver a timeline certinha aqui. Começa com a minha apresentação do mod, a corrida em si e a finalização. O que eu vou colocar agora é aquela aberturinha que eu coloco durante os meus vídeos. Eu tenho alguns arquivos aqui que eu uso. A abertura, abertura 2017, projeto Sunny Vegas. É esse aqui. Eu vou colocar ele lá no começo do vídeo, que é esse aqui, ó. Mas, óbvio que eu não quero deixar esse fundo azul que eu coloquei quando eu criei essa imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui naqueles lugares de efeito e vou selecionar esse efeito aqui, ó. A chroma keyer. Tá aqui com esse azul. Olha só. Já melhorou. Mas se vocês verem, eu vou clicar aqui. Clicar na ampolinha aqui pra selecionar o azul certinho. Percebam na parte da imagem do vídeo aqui que vai dar uma mudança no tom da imagem. Olha só. Um, dois e... Deu pra ver? É bem sutil, mas dá pra perceber. Porque eu, de fato, corrigi exatamente o azul que tava aqui, esse azul aqui, com o azul que eu tô querendo eliminar da imagem. E é exatamente isso que o chroma keyer faz. Então, pessoal, é mais ou menos assim que eu edito os meus vídeos. Demora bastante, é chato, monótono, repetitivo e, às vezes, dá uma frustração gigantesca. Mas eu gosto, é um passatempo pra mim. Eu acho que o resultado acaba ficando legal, fica interessante, não fica espetacular. Meus vídeos nunca serão espetaculares porque eu não tenho habilidade pra isso, nem habilidade pra pilotar, nem habilidade pra editar os vídeos. Mas é o melhor que eu posso fazer e espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvida, coloca aí nos comentários. Se vocês quiserem falar alguma coisa, coloca aí nos comentários também. Se gostarem, curte, compartilha, comenta, faz o que vocês quiserem, beleza? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, pessoal. Tchau, tchau.